Música Pintura digital técnico ideou de ralo-desenho, nebeu usa aparelho-sira ou aplicação informática. No resultado do desenho, se pintura digital nem sempre fura e amata. E a jovem ida decide o de buca-mores ou pintura digital. Já meia para a reportagem ida, turma aí e te acompanha muito. E a era globalização e o progresso da tecnologia no programa, hala uma fila que o serviço é fácil e eficiente. E a tempo agora, desenvolvimento do tempo e a tecnologia, a arte-mos desenvolveu-se na obra de arte digital. A arte-pintura, lá o saludo de tono-rositela no pincel-de, mas a arte-pintura é uma maneira moderna e a tecnologia não é avançada. Pintura digital, maka atividade halo-desenho, usa aparelhosir hanesan telemobil, computador, computador e laptop e notebook. A arte-pintura, lá o saludo de tono-rositela no pincel-de, mas a arte-pintura de transformação de energia e telemobil, manto a computador, computador e laptop. Isso melhorar de desenho, então começamos à imprimir. A gente tem que fazer uma mídia como a camufaça, a gramíquia, a somaça, a caos, a sapé, a copo. A mídia é uma mídia que a gente tem que imprimir. A gente tem que fazer uma aplicação com a computadora ou telemóvel. Mas isso é fácil, porque é diferente de desenho. Aplicações que usam desenho é o sketchbook. Aplicações que usam pintar é um método completo. Pintar com as guias, lápis, pincelhapos, tinta sernei. Isso é um método completo. Isso é um método completo. IH Capital Dili, jovem criativo idê honarão, Mário Imaculado Suárez da Silva, mas esse município de Viqueque tem talento para pintura digital. Mário Imaculado é um jovem criativo, tem talento para desenho, tem utilizado aplicação digital. Bem-vindo a Mário, se esse nível secundário, ele é o interesse e a área de tecnologia, quando ele é todo o alambinante e o tema no luta e o mundo do arte digital. O que é que eu gostei do artigo? Eu gostei do artigo da tecnologia, do artigo e do software. Eu gostei do artigo de editar fotos, de colocar o background, de colocar o ombro. Para editar fotos, eu gostei do artigo, e eu gostei do artigo. O artigo, pintura digital, minha sabia a ser uma diversidade na universidade, a semestero Lima foi semestero, em 2015, então quando ele cresce o nhiều as outras coisas, que a gente começou a desenvolver pintura digital, então o Koko fez a pintura digital, o Koko fez com o computador. Koko fez com o laptop, o Koko fez com o desenho, então o Koko fez a fazer o resultado, o que a gente fez, o que a gente fez, o Koko fez uma mudança, a gente fez estudar... Depois, o Koko fez a postar o Facebook, Se inscreva no canal e assistiu no Facebook, e ative a teoria. E ative o próximo vídeo e ative a sua vida. Eu umas suas pessoas, eu acho que eu amo denhares. Então, tem que ter o meu trabalho, que eu gostaria muito saudável, mas eu gostaria mais saudável de mim. Essa é uma empresa semestre de um movimento. A gente tem que ter o seu movimento, não tem que ter o movimento, Nossa senhora ... Desenho, desenho no livro. Esses dias, 3,5, 5 anos, Rá de uma aula. Mesmo quando o dia, o dia de luta, a gente vai continuar, a gente vai continuar, o que as ruas continuam. Porque é isso que eu quero falar. Eu sempre gosto de fazer o livro sempre. o que as pessoas estão sendo criadas. Então, as pessoas estão sendo criadas, são os fãs sociais. Os randos estão sendo criados em uma série de livros. Eu fiz um posto no Facebook, e eu vou fazer um vídeo. E eu vou fazer uma entrevista, e eu vou fazer uma entrevista com a garota, e eu vou fazer uma entrevista. Eu vou fazer uma entrevista no tempo. Eu vou fazer uma entrevista em relação ao seu pai. Eu vou fazer uma entrevista, Então, se você quiser fazer isso, você pode fazer isso, mas se você quiser fazer isso, então você pode fazer isso, você pode fazer isso com confiança. Pintura digital, também o processamento mais fácil de fazer isso, fazer um desenho competitivo no resultado de pintura digital mesmo. Apenas o desenho ou pintura serão bem como o manual. Sim, eu prefiro usar o telefone também. Então, se eu forneiri o que eu tenho que fazer um desenho, mas me tenho que fazer um desenho, então a gente me sabe que eu tenho que fazer um desenho, porque eu tenho que criar um desenho, então, se eu forneiri esse desenho, vocês já estão me encontrando um desenho, então eu antes me plaisiria de fazer o telefone. Então, eu posso deixar de fazer o que eu conseguir para o telefone. A gente já faz um talento, a gente faz um talento e editar a gente. A gente faz pintura digital, a gente faz uma edição. A gente faz pintura e a gente faz um processo de edição. Antes de pintar limão, a gente faz uma pintura digital. A gente não conseguiu fazer isso, mas não conseguiu fazer isso. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A gente vai fazer a Raleigh, vamos começar a começar a fazer o presidente de nós. Quando a gente vai fazer o surprise, vamos mandar uma foto, vamos falar com o tipo, vai entregar o nosso. Depois de fazer o Facebook, a gente vai começar a conhecer o trabalho de Carlos. A gente vai fazer isso quando eu tiver uma olhada de saibas, mas no ano de 2021, a gente vai fazer uma olhada de água. Marei Umaculado é um alinhamento para o nosso dinheiro. No ano passado, Marei Umaculado é um alinhamento de estudos e Universidade Nacional Timor Loroçai, e área de Pekuarenia. Mesmo que a ciência é um alinhamento, é um alinhamento que o serviço é um alinhamento. Também Marei Umaculado é um alinhamento de tecnologia informática. Quando eu gostaria de ter �camore sobre as tecnologias coisas que são half-tradas de projetaemen da TIN profissionalidade e centraf separates. Quando eu fiz o Instituto da Ángela, trabalho da Faculdade de Agricultura compartilhando com a Adriana, mas agora com o produtor de educação, eu continuo na escola. Melhor três meses, elas decidirem se recuperar. Mas depois do semestre, eles foram testados. Eles foram testados na área de estudantes, eles foram testados na área de informática. Eles foram testados no tempo. Eles foram ajudados no serviço, na Comissão da Universidade de Timor-Leste, eles foram ajudados no design, no computador, eles foram atendidos. Eles foram atendidos, eles foram atendidos, eles foram atendidos. Eles não foram testados no reliably. Mas o que eles foram assistindo, como os outros países foram testados e podem mostrar eles foram testados para usar as pessoas. Vocês foram testados, eles foram testados no serviço no rosto, eles foram testados no rosto, eles foram testados no serviço, A gente faz tempo para estudar no espaço e de avui no mundo. A gente faz tempo para estudar de tudo. Nesse tempo para estudar o no mundo. O mundo é muito fácil, mas a gente faz a casa e a gente não consegue estudar. a cara que não é evitar a cara que tu estuda barra antes né sobe notinando lores um aluno e serviço na instituição ruma mais depois de decidido de parar o serviço né também conhece minha habilidade o de criar as xx serviço banean no da daunia linha plano atubu km ou de azudania e serviço produz pintura digital né não é bela fácil luta ana plano boi na cara que nato desenvolver dia que está nesta emprimida sobre a marca seba suma sua barra e também tem uma barra e barra me barco o plano boi na cara que nem mesmo com a mesa vamos e plano atu lo que negociam e precisamos recrutar em manhã em ruas né para loriado da ideia beleba prega o chame nante ao fai O Estes criatóisos poradas de no media social onde aprende barra não consegue aplicar uma obra neve da unha produz sinháu e nem sanháu gostaria aprender met neve for with never inovativo never in the back and what for them how car a primeira em la dung hallowed how carco foi in the hallou with neve maca em maim haribot for me na sonda nem o cocô em bala salas para te atriz também a pintura digital mas haveria timor laran Eu acho que a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer isso e a gente tem que fazer isso. e isso é quase saiu, isso não é gratuito e isso é um ano de 2018 e isso é uma entrevista com gente com gente, com gente e isso é um programa e isso é um mensagem e isso é um maluco e isso é um timor e isso é isso é isso é um problema e isso é um tempo e aí então depois agora porque agora hoje agora aqui aqui agora a aqui Quando essa imaracidade vocês podem ser todo rata. Você pode ter um padrinho e a sua vida. Então você pode ter o seu artículo porque você pode ter o seu artículo. Quando você for for service, você vai ganhar um serviço. Você vai ganhar um serviço. Você vai ganhar um serviço para o que você não quer agir. A CIDADE NO BRASIL